A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você quer dizer que eu, um pecador, tenho fé? É claro que você tem fé, porque se não tivesse não poderia ser salvo Porque as pessoas são salvas pela fé, pela fé Não por obras, mas pela fé E se um pecador não tivesse fé, não poderia se tornar um cristão? E cada cristão nessa audiência, um dia foi um pecador E como pecador você teve fé, senão você não poderia ter se tornado o filho de Deus Então, fé não é algo que você recebe, é algo que você já tem Diga isso por favor A fé não é algo que você recebe, é algo que você já tem Diga de novo Agora, tantas pessoas gastam orações implorando para Deus Ou Deus me dê fé Me dê fé Porque você não agradece a Deus pela fé que você já tem e começa a usá-la para variar Eu, biblicamente, posso dizer Deus aumenta minha fé Está certo dizer Deus me ajude a crer melhor E torne minha fé mais forte Mas é fora de sintonia dizer Deus me dê fé Pois Deus já deu para todo homem, toda mulher, a medida da fé Número 2 É isso que você deve saber sobre sua fé A fé é aumentada pela pregação da palavra de Deus Tantas pessoas dizem Irmão Roberts, e se eu tiver fé e ela não funcionar? Lamento dizer, mas a fé não é automática Você não pode apertar um botão e fazer sua fé funcionar A fé vem A fé vem, a Bíblia diz Romanos 10, 17 A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Por que eu prego? Porque minha pregação, o Evangelho de Cristo Pelo poder do Espírito Santo sobre mim Faz a minha fé vir à tona Faz ela surgir Sabe, há petróleo na terra Mas alguém tem que furar na terra até achar o óleo Pessoal, vocês têm isso Deus pôs lá Ele deu a você uma medida da fé Mas a palavra de Deus fura até ela E atrás para fora É por isso que pregamos a palavra de Deus Algumas pessoas têm fé, mas não sabem como crer Não sabem para que crer Mas se você ouvir a palavra de Deus pregada Você aprende como crer para a coisa certa Isso dá direção à sua fé Minha fé é sempre a mais forte Quando eu acabo o meu sermão Por isso eu gosto de orar pelos enfermos Depois de haver pregado Um homem veio para a nossa tenda Um dia, ele veio Falou com um dos membros da equipe Perguntou, por que o irmão Oral Roberts Não pode orar por mim Sem precisar pregar tanto? E o meu Meu homem disse a ele Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Se o irmão Roberts Parar de pregar o Evangelho E decidisse começar a orar Pelas pessoas Quando vocês vêm aqui para a oração Algo possa acontecer Nem que eles tivessem uma fé muito forte Então alguns aqui, pessoal Gostam da minha pregação E certamente outros Querem que eu apresse um pouco Que eu termine logo Mas eu ficarei com vocês Até que ouçam a palavra de Deus E façam sua fé ficar forte Para que quando vocês vierem aqui para a oração Possa acontecer algo Que vale a pena na sua vida Se você crer, diga amém Número 3 Você tem fé A palavra de Deus eleva a sua fé Mas a sua fé nunca será poderosa a seu favor Até que você a libere Não vai salvar sua alma Não vai curar seu corpo Não vai suprir suas necessidades Até que você a libere Como você a libera Você libera pelo ponto de contato Um ponto de contato é tudo o que você faz Que quando você faz Você libera a sua fé E a Bíblia ensina, entre outras coisas A imposição de mãos É por isso que eu imponho as mãos Para orar pelos enfermos Quando eu imponho minhas mãos sobre você É quando eu creio É quando você deve crer Quando você vier na fila de oração E eu impuser minhas mãos sobre você Deixe que seja o ponto de contato Libere Porque a não ser que você libere Nunca trará a libertação de Deus Para a sua vida Libere a sua fé Cristo disse uma vez Onde está a sua fé? O que você fez com ela? Ele não disse que você nunca teve Porque sabia que você tinha Agora ele queria saber onde estava Você tinha E você disse que não tem agora Então você perdeu Você tinha E então o que fez com ela? Onde está? Há um homem na Bíblia Que perdeu sua fé Com o nome de Tomé O homem que era um apóstolo Ele andou e falou com Cristo Por três anos E na morte do Senhor Ele perdeu a sua fé E ele se tornou Um homem tão amargo Desiludido até Que se escondeu E depois da ressurreição Do Senhor dos mortos Ele apareceu para os outros Onze discípulos E quando aconteceu Eles se alegraram tanto Que disseram a Tomé Tomé nós vimos o Senhor Ele disse Eu não acredito em nenhuma palavra Na semana seguinte Do dia do Senhor Do domingo Os discípulos se reuniram Esperando que o Senhor Reaparecesse E Tomé decidiu Bem é melhor eu ir Ele pode vir E quando ele chegou O Senhor apareceu O Senhor andou até ele E mostrou sua mão Seu lado Ele disse Tomé estenda a sua mão E enfie Seu dedo em minha mão E a sua mão do meu lado Não seja incrédulo Mas creia Tomé ali tinha a evidência E ele clamou Meu Senhor e meu Deus Agora amigos Você diz que perdeu a sua fé Você diz que não sabe O que aconteceu com você E que não sabe o que fazer Eu digo o que você pode fazer Apenas abra seus olhos E olhe para você E veja a evidência Que Cristo ressuscitou dos mortos Pense no homem que veio aqui A noite passada O homem grego Que disse Irmão Roberts Quando eu vi você Pela primeira vez na televisão Chorei Porque eu vi Com os meus próprios olhos O que Deus estava fazendo Pelas pessoas Tomé olhou para as marcas Nas suas mãos E no seu lado Estamos olhando hoje Para a mão estendida de Deus Para a vida humana O vemos salvar pessoas O vemos curar pessoas Estamos vendo isso Com nossos próprios olhos Não seja incrédulo Mas creia Encontre a sua fé de novo Recapture ela Você pode Você pode Deixe-me contar uma história Havia um pregador O pastor de uma grande igreja Que se tornou muito frio em sua alma E começou a pregar sermões tão secos E não tinha um são sobre ele Uma certa manhã ele notou sobre o púlpito Um pequeno recado E ele leu Querido pastor Nós queremos ver Jesus Assinado sua igreja Ele ouviu seu sermão Voltou para o escritório E enviou uma mensagem para sua esposa Que não voltaria para almoçar E passou a tarde inteira Ele orou E ele disse Deus eu perdi o Senhor Eu perdi a minha fé A medida que a tarde passava E ele continuou orando Ele sentiu o brilho Da presença do Senhor outra vez E de repente ele sentiu Aquela experiência aquecedora Do encontro da fé Então ele abriu sua bíblia E escreveu um novo sermão Naquela noite ele pregou Como um homem de outro mundo Domingo após domingo Ele pregou As multidões voltaram E encheram o prédio Os pecadores eram salvos As pessoas se alegravam E um domingo havia um recado Sobre o púlpito Dizendo querido pastor Então se alegraram os discípulos Quando viram o Senhor Pessoal vocês podem encontrar A sua fé de novo Curvem suas cabeças Agora com a cabeça curvada Você entregaria sua vida a Deus Essa noite Eu quero todo homem Toda mulher Todo garoto e toda garota Que crê nas minhas orações E que quer a minha oração Que Cristo se torne O seu salvador pessoal Para que você possa receber O perdão dos seus muitos pecados Para que você como um pecador Se torne um filho de Deus Mas você daria sua vida A Cristo E você quer que eu ore Por você essa noite Dê o primeiro passo Por favor No nome dele agora E levante sua mão direita Rapidamente por favor Mais alto Mais alto Mais alto Mãos levantadas Dê o segundo passo Por favor E levante no seu lugar Para oração Por favor se levante Agora Eles estão realmente Se levantando Isso é maravilhoso Dê o terceiro passo E venha pelos corredores Fique diante de mim Aqui na plataforma Para orar por você E você ser salvo Vamos Agora E eles estão vindo Por todos os corredores Venham agora Oh isso é maravilhoso Agora então Você percebe essa noite Que nenhum homem pode salvar você Que apenas Cristo pode te salvar É isso mesmo Quantos vieram aqui adiante Para serem salvos E entregarem suas vidas A Cristo Levante sua mão direita Certo Eu quero que você repita Comigo A oração do pecador Prontos Oh Senhor Seja misericordioso Comigo Um pecador Eu me arrependo Dos meus pecados Eu creio Que Jesus Cristo É o filho de Deus Eu o recebo Como meu salvador pessoal Eu vivo para ele Para sempre Amém Se você está certo Diga amém Eu sinto que muitos aqui Entregaram suas vidas a Cristo Você tomou a decisão Por Jesus Você tomou a decisão De que essa noite A sua vida pertencerá a Deus Se é assim Deixe-me ver sua mão direita E deixe-me ouvir de você Amém Bem isso é maravilhoso Irmão podemos ouvir esse casal aqui Vocês estão juntos? Sim Quem são vocês? Amém Ambos vieram para tomar uma decisão Por Cristo Você tomou? Sim E você senhor? Sim E como vocês se sentem? Sim Muito bom ter vocês aqui Irmão agora vamos falar com essa senhora aqui Você foi salva essa noite Mas fez-lhe falta Então você voltou E agora você sente que você se entregou de novo Você fez uma viagem especial até aqui Para se entregar a Deus Para voltar a andar com Deus Se você sente aí Que você entregou a sua vida a Cristo Se você tomou a decisão Eu gostaria que você me escrevesse Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma Diga irmão Roberts Eu me entreguei a Cristo Ou se não fez e quer minha oração Escreva para mim Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma Eu ficarei feliz em enviar um livreto Intitulado Como saber se você é salvo Totalmente grátis Apenas peça Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma E diga-me Envie seu livreto Como eu posso saber Que eu sou salvo Agora amigos Eu quero que vocês vão para a sala de oração Ficar de joelhos Orar porque são salvos E eu voltarei em alguns minutos E vou orar pelos doentes E agora amigos Esta é uma campanha maravilhosa Deus realmente tem operado Não é mesmo? Eu quero pontuar aqui Que você deve responder a Deus Para ser curado A cura não vem de um homem Ela vem pela fé em Jesus Cristo de Nazaré Se você crê, diga amém Sim amigo Cremos na ciência médica Assim como você Cremos que as pessoas Devem fazer por si mesmas O que está disponível E também cremos que quando Nada mais pode ser feito Temos o direito de vir para Deus E que Deus pode fazer O que nenhum poder mortal pode fazer Quantos aqui acreditam assim? Agora eu estou pronto para orar Olá Você é quem? Seu nome? De onde você é? Uma igreja do Senhor Você tem artrite no seu joelho e pés Seus pés incham até o calcanhar Você tem que andar um passo de cada vez O que você quer dizer com isso? Você põe um pé em um lugar E depois você tem que pôr o outro pé no mesmo lugar Para poder continuar E quanto tempo isso tem acontecido, senhora? Seis anos Você ama Deus? Tem gostado dessa campanha? Tem amado? Do que gosta? Tudo? Tudo? Meu Deus! É uma grande declaração, não é? Maravilhoso! Te pedimos, Pai Celestial, por essa tua filha Que seja curada do topo da cabeça até a sola dos pés Curada! Oh, senhora Clem Você tem crido já há um tempo, não é? Levante seus membros assim, por favor Eu queria ter alguns degraus Eu tenho, irmão Duiz Aqueles degraus, será que eles são muito altos para a senhora? Eu sei que são difíceis Dê um passo para trás e tente outra vez Eu queria alguns não tão íngremes Não consegue? Vem aqui, por favor Todos levantem sua mão direita comigo, por favor Pai, te pedimos por essa tua filha Para que ela possa levantar suas pernas Curada! Oh, glória a Deus Bem, eu sinto a sua presença e o seu poder Irmão Duiz E você a levaria suavemente pela mão Esses degraus são íngremes para qualquer um É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí Uou! Desça! Oh, sabe? Você teve a fé? Eu sabia que tinha Como você se sente? Maravilhoso! Que Deus te abençoe Vá agora e dê a Deus a glória Isso é bom Vejamos este homem, Sr. Frank Keller De... de onde, Sr.? E você tem... Esclerose múltipla É isso, Sr. Keller? Como você está? Há quanto tempo seu marido tem isso? Fazem seis anos Fazem seis anos Certo, Sr. Pedimos por esse milagre Curado! Oh, irmão, você está pronto? Está pronto! Levante suas pernas assim, por favor Eu acho que você pode andar Veja se você pode, em nome de Jesus Oh, isso é bom, isso é bom Volte aqui, meu amigo Sabe, isso é maravilhoso, não é? Há quanto tempo não consegue andar assim? Cerca de dois anos Agora faça o caminho todo Todo o caminho Sra. Keller? Vá, vá, não, não, não Por nada, por nada Ele está andando agora, não é? Sim, ele está, ele está! Ah! Olá, meu jovem Diga quem você é, por favor Paul Spring Paul Spring, da Pensilvânia Da Igreja Metodista Tem problema no coração? Um buraco em seu coração? Você é a mãe? Há quanto tempo ele tem isso? Como isso afeta? Ele não foi capaz de fazer como outros meninos Ele teve que ser muito cuidadoso E se acelerar as estrelas Ele colocou dois anos na escola Senhora, você crê Jovem, você crê em Deus? Põe a mão em seu coração, filho Jesus, pedimos pelo milagre de Deus Pedimos que Creia nisso Paul, eu acho que você sentiu a presença de Deus, não foi? O que você sentiu, Paul? Você estava nervoso e empolgado E agora? Está calmo É isso aí, eu creio que este coração está completo Amém, amém Obrigado Bem, Glória Qual o seu nome? Jesse Jesse o quê? De Geneva, Ohio Você tem os pés tortos? Há quanto tempo tem os pés tortos, Jesse? Eu posso lembrar Como saberá que seus pés estão curados? Eu posso dizer Vai saber dizer Oh Deus, que os seus pés se endireitem Que os seus pés se endireitem Mova para cima e para baixo enquanto eu oro por você, Jesse Jesus 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 Você sente a presença de Jesus, Jesse? Sim Dê alguns passos e volte, amigo Volte para mim agora Jesse, você está andando diferente de como andou quando veio até aqui, não é? E você consegue dizer? Sim Doíam e não doem mais? Ande até ali, rapaz Ei, você está usando bem os seus calcanhares, não é? É, está Fred É tão fácil, não é? Você realmente esperava ser ajudado? Sim, senhor Eu queria que todos viessem assim Simplesmente veio e... Você deve estar sentindo algo por dentro Sente Leve para casa Isso mesmo Deus abençoe Agora uma irmãzinha aleijada Vamos lá, me diga o que você está fazendo aqui Procurando uma ajudinha Você é da Igreja Episcopal Igreja Episcopal de Kent, Nova York E você é a irmã Dash? Bushall Você está aleijada há dez anos Agora então Você viu o que Deus fez com os outros? Você viu mesmo? O senhor fez grandes coisas aqui Como poderia não ver? Ele está fazendo grandes coisas Você está vindo à campanha É verdade É verdade Bem, como explicamos aqui todas essas pessoas de diferentes igrejas? Ainda assim todas, todas em unidade, tendo esse momento maravilhoso Mas como você explica? Eu não poderia explicar isso Eu não sei como Você só desfruta É isso aí, é isso aí Não precisa de explicação, não é? Agora, senhora do show, quando eu tocar você, que esse seja o seu ponto de contato E creia na imposição de mãos Ou Deus Que ela seja curada essa noite Curada! 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 É sua Eu não posso tirar de você a sua propriedade Você o quê? Senhora 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 Buxo Eu espero estar dizendo o seu nome corretamente Quando você subiu nessa plataforma hoje à noite Você se lembra como se sentia quando estava vindo? Estava dizendo, eu vou crer em Deus essa noite Eu senti Deus quando toquei você Eu espero que você tenha crido bem Você também tem que crer nisso Agora ande como deveria em nome do Senhor Eu vou ficar olhando E orando por você também Eu quero orar agora Você está pronto? Ou Deus Não no meu nome Nem na minha força Mas em nome do teu filho Jesus Cristo Eu vou a ti E eu te peço para encher esse lugar com a tua presença E que as pessoas nesse lugar sejam curadas Do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés Meu irmão Em o nome de Jesus Eu peço a Deus para curar você Cure o Senhor Cure-o Minha irmã Minha irmã No nome de Jesus Seja curada Seja curada E liberta Pai, cure as crianças Cure esta criancinha Cure este bebê Cure-o Cure-o E lhe dê uma nova vida Pai Pai Encha este lugar com a sua glória E a sua presença E cure-as aqui E as torne saudáveis Em todo o seu corpo Obrigado Senhor Eu creio que você ouviu e respondeu a oração Amém Dizendo